E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série Que vocês não tão gostando, que é de Pixel Momo né Cote Seguinte gente, ó, pra quem não assistiu o último episódio, tá passando um cardezinho aqui em cima Vai lá e assiste, que foi um episódio maneirão Estãozinho, eu duvido você acertar, lembrar no caso, o que a gente fez no último episódio Quero saber se você lembra, vamos ver Só mostrou, só mostrou Exatamente gente, pra quem não viu, a gente mexeu com o look block de Pokémon moleque Então, mano, tal episódio maneiro, vai lá assistir pra você O que a gente pegou, só pra dar um spoilerzinho, que a gente pegou um Shiny Então vai lá ver, pra você ver qual que é o Pokémon Exatamente Gente, seguinte, olha Em off, eu fiz bastante coisa, o Estanzinho nem sabe disso Estanzinho, deixa eu te mostrar aqui, ó Você lembra que eu tinha falado que eu ia atrás de conseguir um Pokémon fóssil, Estanzinho? Vem cá pra você ver aqui, ó Em off, eu juro pra vocês, eu fiquei muito... não vou falar que é muito tempo Porque até que não foi demorado não, mas eu já fiz aqui tudo o que precisa pra gente conseguir Pra mexer com o Pokémon fóssil Então, hoje Estanzinho, o que a gente vai fazer? Vamos ver se você acerta? Vamos ver se você acerta, Estanzinho? Abre o look block Acertou Boa, moleque Não, tô brincando, gente A gente vai atrás de Pokémon fóssil, óbvio Eu sei, eu sei O que? Eu já falei agora Vamos jogar a moedinha aqui e brincar com o joguinho É isso Nossa, isso não tem nada a ver com o joguinho Ó, deixa eu te falar Nada a ver, velho Ó, mas olha que da hora Você pega o martelinho e fica batendo ali o negócio do ursinho, sabe? Nossa, nada a ver A única coisa que você que faz de legal é abrir o negócio e fechar, ó Ó, isso aqui é pra colocar o fóssil Seguinte, Estanzinho Vem aqui comigo, moleque Ó, eu quero fazer também, eu não consigo O cara é pilantra, velho Não consegue? Ah, acho que é porque fui eu que criei, né? Tudo bem Porque é anti-roubo Anti-ladrãozíssimo Então eu não posso roubar então o Pokémon Ah, não gostei Ó, seguinte, Estanzinho Eu aqui em off, eu juro pra você Que eu fiquei muito tempo tentando pescar o que eu queria Que era, no caso, aquele encantamento Você lembra lá, que Silk Touch? Eu fiquei pescando, galera Pra ver se eu conseguia Conseguiu? Que é uma chance mais de boa de conseguir Do que fazer aquele tanto de livro e tudo mais Então eu fui pescar E, Stam, tem uma coisa pra te dizer Que eu não consegui Minha varinha aqui de pesca tá quase quebrando Eu pesquei seis Baiacu Peguei uma vara de pesca que tem isca 3 Maldição do desaparecimento Inquebrável 3 Que tá uma bosta aqui Tá toda arregaçada Peguei também Um frasco de água Olha aqui O bichinho tá só o pó, filho Olha aqui o que eu peguei Ó, peguei também Frasco de água Peguei salmão cru Peguei outro frasco de água Peguei tigela Couro Peguei Ah, etiqueta pelo menos Eu peguei, Stanzinho É uma coisa boa Peguei uma botinha Olha aqui, Stanzinho Essa botinha aqui é da Aqui, ó Da Supreme Pode usar Peguei um gancho de armadilho Peguei graveto Peguei carne podre Mas não peguei A bosta do livro que eu queria Porque é muito difícil também, né? Resumindo, você pegou tudo Menos o... Exatamente Exatamente Resumindo, não serviu pra nada No máximo essa etiqueta aqui, ó Que eu vou deixar comigo Porque a gente pode renomear Talvez aquele velhinho, né, Stanzinho? Se a gente conseguir encontrar ele Ah, eu também peguei 28 peixe, véi Peguei bastante peixe Tá, deixa eu só tirar essas apricórnio Esse gambá aqui é forte Gambá aqui, gambá Ah, tá Nossa, tem um olho azul, véi Que louco Da hora, da hora, da hora Mas, Stanzinho, é o seguinte, ó Vamos deixar de enrolação Porque eu também Óbvio, como eu sou um cara aqui de exemplar Eu encontrei um outro oceano pra gente, né? Porque, tipo assim Pelo que eu tava vendo A gente encontra Pokémon fóssil Obviamente que minerando, né? E também, galera É... Debaixo do oceano E o oceano Eu acho que é um pouco mais fácil de encontrar Porque é, tipo assim É aberto, né? Dá pra você enxergar a parada Só que aí que tá A gente vai estar no oceano E eu não sei se a gente vai conseguir enxergar Ou então Vai ficar morrendo de... Afogado O que a gente pode fazer? Dá a TP aqui, Stanzinho, ó Tem duas opções Ou a gente entra num Pokémon Sobe num Pokémon, né? E ver se a gente não vai morrer afogado Dentro do Pokémon Opa, meu Deus Ou então a gente faz um tono de porta Eita, peraí Ou a gente faz um tono de porta Porque aí a gente consegue respirar lá embaixo da água Deixa eu só... Deixa eu só pegar aqui, ó Ah, peguei Esse aqui que não tem nada a ver Tem uma Master Ball aqui, ó Vamos ver, Stanzinho Será que vem uma Master Ball na Master Ball? Um, dois, três e... Bacana Ah, não foi bom, não Só peguei Bacana, Stanzinho Olha esse cara, velho Pega aqui, pega aqui, pega aqui O Pissai Choque É bom, pô? Pô, louco Pior que foi bem Não foi ruim, não Ó, galera Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês É... Pra gente fazer aquela máquina Eu tinha que achar diamante Onde não foi o quê? Eu achei diamante Ó, é Pissai Choque Eu peguei o diamante Criar uma picareta Pra gente pegar uma 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 Obsidian Você tem noção do que é isso, né? Uma Obsidian, velho Foi três, foi três diamantão, velho Ah, outra coisa É... Você lembra, Stanzinho Que a galera falou pra mim Que era pra mim Meio que fazer o teste Das Luke Block E eu fiz, galera Até em off E além dessa Luke Block Que... Aquela amarelinha, Stanzinho A galera falou que era muito boa Tipo, muito, muito boa mesmo Era muito melhor do que a vermelha Só que ela tá bugada, galera O que que acontece? Ela não tá vindo Pokémon É... Ela também Vem a equipe Rocket Então, a única coisa de Pokémon Que ela vem é... É a equipe Rocket E... Mano O... O único jeito mesmo Vai ser a gente usar A Luke Block vermelha E aliás, o Stanzinho Ele... Ele fez algumas Você tem quantas aí, Stanzinho? Bacana Oi, oi Ode? Você tem quantas, Stanzinho? Eu tenho vinte Vinte? Ah, tem que ser feito bastante Caraca, eu fui feito bastante Tá aqui, ó Eu tenho uma solução Pra gente encontrar Esses Pokémon Fóssil Aqui, hein, Stanzinho Ó Ou a gente Qual que é a solução? Ou a gente sobe no Pokémon Entendeu? Que é uma opção boa aqui Ou então A gente pega essas pedrinhas aqui Que são pedrinhas de... Ah, mas isso aqui é só... Pera, deixa eu só fazer um teste aqui Se eu quebrar essa pedrinha Ela não vai vir inteira, né? Pra mim, né? Eu vou ter que juntar nove dessa pedrinha Pra fazer uma, não vou? Deixa eu ver Deixa eu quebrar aqui em cima do Pokémon mesmo Não, acho que não Pega outro Pokémon Sei lá, vê o Curvinite Curvinite você não consegue? É que eu não sei É que eu tô usando aqui Um Pokémon que é debaixo da água, né? Ah, não compensa Tá Seguinte, Stanzinho Temos duas opções nessa parada aqui É... Para falar verdade... Eita, pega! Tem um... Um coisa aqui Um sharpidão aqui Calma, deixa eu batalhar contra ele Um mega Ah, filho da mãe, velho Filho da mãe Ó, o jeito vai ser a gente lutar contra... Não, subir em cima do Pokémon mesmo Nossa, um Dragonite aqui, meu parceiro Colete Ah, mentira que você tá expando um Dragonite aí, né? Ah, não, eu acho que é seu Dragonite Eu acho que é seu Dragonite Ah, tá Pelo amor de Deus, velho Nossa, eu ia ficar muito bravo, galera Porque pra quem não sabe, mano Eu fiquei aqui, ó Muito tempo procurando Dragonite, velho Se ele aparecesse do nada, assim Que susto, cara Eu queria... Foi você que... Opa, o seu... Nossa Chamou agora pra mega? Foi, foi Ai, que da mãe, velho Eu já falei Eu vou pegar um Dragonite aqui De graça, cara Caraca, esse sharpido aqui Mega é... Caraca, difícil, velho Bichão é... Bichão é zígado, Stanzinho Ele é muito forte Olha, ele tá atacando primeiro Que isso, cara? Nossa, eu acho que eu vou matar isso, ó Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar esse mariposo Ela é diferente Acho que eu matei, está Matei, matei Tem um sharpido Tem uma parada do sharpido, está Boa Ai Ah, velho Eu morri afogado, mano Demorei pra jogar meu Pokémon Caraca, galera Tem a chance da gente fazer um sharpido mega, mano Dois, pra falar a verdade Eu vou ter um E o Stanzinho pode ter um também Caraca, Stanzinho Boa, velho Fechou Show de bola, fi Show de bola Dá, eu vou Já dá TP Barra TP É, Stanzinho da galera Ponto, cheguei aqui com o Stanz Stanzinho, não abre essa lookblock agora não Porque você viu lendário, velho Não, não fala aqui não Vai dar ruim Olha o Pokémon que eu peguei aqui da hora O quê? Ele lembra o Spiderman, olha aqui O Spiderman Pelo amor de Deus, né Nada a ver isso, tá Ué, uma aranhosa, meu Não, é que Só porque o bicho é aranha Aparece homem-aranha Nada a ver Lógico que é Lógico que é Se aqui é a dessa do quê Ah, eu tava É uma aranha azul Eu tava quebrando a bosta da armadeira Que o Stanzinho vai me passar na frente Me Stanzinho Faz eu recomeçar tudo de novo, velho Calma aí Vamos aqui Ó, eu vou Tô quebrando madeira aqui, galera Só pra mim fazer porta Pra gente conseguir respirar Lá no Lá no coisa Ah, ele pegou minha madeira, velho Toma, pega aqui Cara, otário, mano Calma aí Nossa, nossa O Heracruz spawnou Do teu lado, cara Nossa Caraca, é isso, né Uau Que super Pokémon Ó, você não sabia que Heracruz Pokémon É Pokémon brasileiro Tu sabia, né Ai, meu Deus do céu Tá bom Só porque ele spawna Só porque ele spawna Só aqui no Brasil No Pokémon GO E Stanzinho Acho que o bicho é daqui, né Todos os Pokémon São do Japão A nacionalidade é daqui, meu parceiro Sabe por quê? Por quê? Porque ele mata a Amazona Bacana Não tem nada a ver, velho Caraca Não tem nada a ver, Stanzinho Que você falou agora, cara Ou é uma impressão minha Ou é um monte de Luckbox aqui embaixo Tem um sharpido Tem um sharpido coisa aqui Shiny nisso, né Mega, né É sério? Aham, sharpido mega aqui Vai, que louco Dá tempo que você vê Tem um monte de fóssil Eu consigo pegar alguns aqui, tá Tá Então, fóssil até agora Eu não encontrei não, velho Eu encontrei só as pedrinhas aqui Caraca, eu encontrei um monte aqui, Paulinho Você é cego, cara É porque... Calma, isso Eu tô... Achei, ó Fóssil tá ali, ó Aquilo ali é fóssil, galera, ó Se liga, ó Aquela paradinha ali que é... Que é pretinha ali, ó No coisa Calma aí Calma Chega, ai Chega, 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 chega Mentira, eu vou morrer Muito fundo, velho Ai Uh, consegui Meu Deus do céu, galera Quase morri aqui, ó Pra isso que eu queria a portinha Se liga, que louca Portinha aqui ajuda demais, gente A gente pode simplesmente vir Não Vai pra lá Abre a porta pra você Eu também quero espaço pra respirar Olha esse cara, velho Tá, consegui aqui, galera Peguei nosso primeiro fóssil aqui, ó Boa, boa Olha isso aqui, ó Um fóssil coberto Ah, não dá pra saber o que que é Tudo bem Deixa eu só regenerar minha vida aqui, galera Jogar meu Pokémon E procurar outro Ali, ó Já achei outro aqui na frente, ó Ai, Pokémon, desce Boa, molecote Boa, boa Tá Deixa eu ver Não consigo chegar aqui Aí Nossa, mano Essa parada da portinha aqui Ainda bem que Essa parada aqui é mó Vou pê, velho Na moral Isso aqui ajuda demais Tá, deixa eu Quebrar isso aqui agora Primeiro joga meu Pokémon aqui Não, peraí Eu vou Meu Pokémon vai subir Calma Ô, eu nunca pensei que eu ia precisar de uma porta no Minecraft Ô, louco Você não faz casa, não, Estão? Prova Não, é bem difícil É só uma vez que tu faz, entendeu? Ah, mas É É Eu entendi o que você quis dizer Caraca, eu não entendo essa parada aqui, não, velho Na moral Eu tô com a... Nossa O meu fóssil não tá vindo pra mim O quê? O fóssil? É Esse Waterstone Shard É, tá sabendo legal, Estãozinho Falei pra você que isso aí não era Fóssil, pô Estãozinho tá prestando atenção pra caramba Nossa Então eu não encontrei nenhum fóssil não, cara Eu sei que você não encontrou Nossa Fica mais a profundidade aqui, ó Nossa, Estãozinho Tá prestando atenção, hein, galera Meu Deus Seguinte, gente Olha Eu quero Caraca, eu acho que um fóssil veio dois, mano Caraca, que da hora Mano, o fóssil que eu quero, galera É um, é um Pokémon Que Ele simplesmente parece um 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 Tiranossauro Rex, mano Ele é muito louco Eu não sei qual que é a primeira evolução dele Eu não lembro o nome Mas É um Pokémon Que eu acho muito Tipo Muito, muito da hora mesmo, Estãozinho Mano Pra mim É um dos Pokémon mais bonitos que tem Que Buguei na porta Quase que a porta me mata Caraca Meu Deus Calma aí Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Caraca, pelo amor de Deus Tá, deixa eu só ver uma parada aqui, ó Se eu não me engano Tem Uns Pokémons aqui, galera Aqui, ó Tem uns bonequinhos desses Pokémon Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Se tem o bonequinho Desse fóssil Que eu quero Eu acho que provavelmente não, né Deixa eu ver aqui Mano, como que faz o fóssil do Totodai? Eu quero o Totodai, mano O fóssil não, né O Essa paradinha aqui Esse bonequinho Olha, peguei alguns fóssils aqui, hein Pegou Conseguiu achar alguns? Peguei Bom Tá, Shiny Lapras Não Cadê o Ah, não Acho que não tem, galera É Não vai ter, mano Caraca Poderia ter uns bonequinhos desse aqui Imagina, Estãozinho Uns bonequinhos De Pokémon fóssil Que louco que ia ser Que da hora Ia ser muito da hora Ia ser muito da hora Tá, ó Eu estou aqui, Estãozinho Exatamente Com Quatro Cinco fóssils, vai Cinco fóssils Descobertos aqui Vamos ver Você tem dois Você tem dois? Show de bola, véi Show de bola Eu só quero ver se eu consigo encontrar só mais um aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Tem mais um pra cá, ó Beleza, ó Bem ali embaixo Tranquilo É Pokémon desce Acho que eu vou morrer Esse aqui eu não vou tancar, não Essa eu É, eu vou morrer É, morri, morri Não, não Essa aqui nem dava, não Nem dava, não Tudo bem Eu morri ali na Afogada, Estãozinho Mas seguinte, meu queridão Cheguei aqui em casa Pode dar teleporte aqui? Já que você tem dois Então Já dá pra gente Meio que fazer essas descobertas E ver qual que vai ser O Pokémon fóssil Que vai vir Gente, pra quem não sabe Primeiramente a gente tem que pegar E meio que limpar Esse fóssil, né Então a gente coloca o fóssilzão aqui Opa, valeu, Estãozinho Joga no peito aqui do papi Dropou Beleza Pegamos três repetidos, velho Meu Deus do céu Olha lá, galera, ó Aí ele vai Ele vai meio que limpando ali, ó Rodando E depois a gente coloca É, em sério O fóssil aqui, ó Olha aqui, Estãozinho O fóssil que veio Nossa, os fóssilzão É mó bonitão, tio Olha Coloca de novo ali Vou colocar aqui, ó Ó Peraí Aí, ó Olha, olha que da hora Sabe de qualquer Sabe qualquer Esse aí é daquele periquitinho lá, ó Aquele Pokémon periquitinho Tá, eu não quero esse, velho Eu não quero esse Então eu vou deixar ele ali em exposição Caraca, mano Eu acho que É muito perigoso Eu não conseguir o que eu quero Eu não sei se ele é difícil, mano Se ele é meio raro Mas, eu não sei É, eu não sei, eu não sei Eu não sei nem qualquer coisa Ô, Estão Não quebra a parada, não Não, eu vou arrumar isso aqui Não, eu deixei assim Por causa da terra Ô, Estão Meu Deus do céu, velho Tá batendo meu pescoço aqui Sheldon Qual que é esse aqui? Esse Sheldon aqui Eu não sei qual que é, não Esse pescoço gigante aí também, né, Estão? Querendo o quê? Fica a boca Seu crã devia estar preso aqui também, viu? Tá bom, viu? Tá bom, tá bom Mano Falta pouquinho Ah, eu acho que Eu vou colocar esse Sheldon aqui, galera Já que eu não sei qual que ele é Que eu não lembro, no caso E vamos deixar ele nascer Se eu não me engano Eu tenho que colocar uma pokebola aqui Não tenho? Olha lá, ó Tem que ser Mano, tá muito da hora Essa parada do Pokémon, velho Na moralzinha mesmo Tirunte, Tirunte, Tirunte Eu não sei qual que é esse Pokémon, não, Estão Você sabe? Vai nascer, vai nascer Eu não posso ter Tirunte, velho Aham Eu sei que os Pokémon fóssiles Eles não estão tão fortes Isso eu sei Ah, fião Porque você não viu o T-Rex O T-Rex, ele é zica do baile Ó, como será que a gente consegue um Pokémon fóssil Shine? Eu não faço ideia Não sei Será que tem? Porque, tipo assim, eu nunca vi, galera Será que tem Shine? Oi, ou está? Será que tem Shine, fóssil? Tem, tem fóssil Shine, velho Lógico que tem, tá louco? O My Night O My Night não quero Pô, depois de ver o Pokémon fóssil Shine? Que cagada que você seria? Será que é, tipo assim, quando ele nasce aqui? Tipo, a porcentagem de chances, será? Eu acho que é Eita, pega Do nada, expulou uma pedra aqui Como assim? Nasceu na minha frente a pedra Pedaço de pedra do amanhecer Caraca, ó, zica o nome Zicão mesmo Tá trabalhando aqui, ó Ó, tá 28% É difícil fazer essa máquina aqui? Não, não, até que não é não O mais dificinho é ficar batendo com o martelo Entendeu? O mais dificinho Deixa eu fazer uma parada aqui, galera Lembrei de dar uma parada Será que... Ah, esse Pokémon meu não aceita, velho Meu Psy, meu Psy Shock aqui Tá, vamos fazer o seguinte, Sanzinho Enquanto a parada vai trabalhando aqui, ó E tudo mais Vamos... Vamos simplesmente abrir essas look blocks aí Porque eu acho que é a melhor coisa que a gente faz Tá, deixa ela... Você viu o barulhinho que ela faz? Eu ouvi Uma mais esquisita, né? É... A gente vai colocar sorte hoje? Ah, eu não tenho muito minério pra colocar sorte Eu tenho mais... Ah, pode deixar meu ser aqui Ah, esse aqui é pra fazer Pokébola Tá maluco? Ah, qual é, cara? Eu tenho 20 Pokébola aqui Não, vamos tudo normal, Fy, vem Tudo normal, mas aí vai dar ruim, meu parza Vai logo, Star Não, não, calma Vamos fazer o seguinte, então Vamos abrir 10 nesse episódio E no próximo a gente abre 10, tá? Vamos lá Cada um abre um, hein? Ah, eu me dei 5 Eu quero abrir 5 aí também Não, mas aí eu coloco aqui e você abre, ó Vai, pode abrir a primeira Ai Tá, eu vou pegar de qualquer jeito Tá, eu não quero Pode pegar ele aí Vou abrir essa aqui, hein 1, 2, 3 e... Pou! Caraca, que Pokémon que é esse? Caraca, esse Pokémon aqui já faz tempo que tem ele Ó, de primeira é isso, né? Pode quebrar Aí, ó, veio um fóssil É, ele é fóssil Aí, ó Mas não é o fóssil que eu quero Que isso? Eu nem um fóssil Eu nem um fóssil Vai, abre aí Vai, vai, vai Meu Deus do céu É, eu acho que, Paulinho, eu acho que é melhor a gente abrir outro lugar Porque senão vai ficar lagado aqui, sabe? Não vai ser tão legal se ficar lagado É, mas tudo bem, vai Vamos só abrir isso aqui Acho que tem a chance de vir até o... Como que chama, véi? O templo O templo eu acho que ferra tudo, né? Verdade Não, nossa, foi o War Foi o Will Você já tem um, Stan O que você quer com o outro? Mesmo assim, se for o melhor que o meu Eu deixo esse daqui do meu time, véi Ah, tá, entendi Tá aqui, ó Vem, vem Quebra aqui Porque é bom Depois ele vai ter que matar essas ovelhinhas aí, véi Na moral Dá TP, dá TP, dá TP Aí, ó Cheguei, cheguei Bacana Bacana Legal Tá, a última é sua, hein? Por isso que eu falei pra colocar sorte Não vem nada Ó, veio um pokémonzão aí, ó Nossa, nossa Esse aqui, ele é o... Eu não sei que pokémon que é esse Ele é um... Ele é avançando daquele... Daquele patão lá, bolado de fogo Magmortar Magmortar Tá, vamos lá, galera Vamos ver se eu dei sorte aqui, ó E consegui o pokémon que eu queria, véi Nossa, o... O bichinho aqui tá escrito Uh, uh Que eu peguei aqui Ah, Stanzinho É um dinossauro que eu peguei, ó Só que eu... Não era o que eu queria, não Mano, talvez Eu tô achando muito que esse Tirundia aqui é o que eu quero, véi Eu não sei, mano Tá, deixa eu pegar aqui, ó Peguei o nosso pokémonzinho Se for o que você quer, é muito cagado, hein, boli Você é muito cagado Não, se for, é muito cagado Porque eu vou ter dois, véi Vou ter dois Deixa eu ver aqui, Stanzinho Se liga que o pokémon fosse o nosso, ó Ó Tá aqui, ó Ele vem em level 1, mano Ai, que bonitinho Tá, vamos colocar ele aqui pra fora 1, 2, 3 E shadow Ó, ó, Stanzinho Ó o naniquinho, véi Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Tá aqui onde eu tô Tá aqui onde eu tô Ah, esse pokémon, cara Ele é... Sei lá, bonitinho Olha lá, ó Ele é forte, eu sei que ele é forte Ó, eu vou ler o que que tá falando dele aqui, ó É... Ele é, é... Excepcionalmente protegido É... Por uma couraça Ahn... Em função disso Ele pode comer grama E fruta Sem ter que lutar Oxe, mas qual o sentido de comer grama e fruta e... Eu como grama que é alface e fruta que é... Sei lá, qualquer fruta aí Molecote e... Sei lá, morango aqui, por exemplo E não preciso lutar com ninguém Não faz sentido essa parada, não O que que você acha, Stan? Eu acho que não faz sentido Acho que a biografia dele foi mal feita, viu Eu tô de boa Eu, pelo menos, não brigo com ninguém Tá, deixa eu terminar de fazer esse fóssil aqui, galera Depois, mais pra frente Dá pra gente tentar em off também Sei lá, pegar mais fóssil e tudo mais Pra gente ver se a gente consegue pegar esse... Esse Pokémon que eu quero Que é o Pokémonzão Zika do baile Que é realmente um dinossauro Se a gente não conseguir Pesquisem no Google aí, ó Pokémon T-Rex fóssil, mano Que aí você provavelmente vai aparecer, mano É um bonitão, velho Eu acho também Eu acho pra mim um dos Pokémon mais rica que tem, velho Cê é louco, cê é louco Ia ser muito da hora se... Se viesse um Shine dele pra gente Imagina, então, que sorte que eu ia ter Além de vir um Pokémon que eu queria Que é meio difícil de a gente conseguir Eu acho, né Eu ainda ia conseguir um Shine, mano Pô, mas eu não desacredito em nada Cê sabe por quê? Hum? Porque você já pegou Um Lugia Shine Então eu não desacredito, não Um Lugia? Um Lugia não, desculpa Um Lucario Shine, né? Veio, 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 veio O quê? Veio o quê? Veio o Pokémon que eu queria Que... Não, 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 é sério Não, não, é sério Vem cá, você... Não, não, o Paulinho é muito cagado Mano, eu tenho dois aqui ainda, Sanzinho Eu pensei que ia ser mais difícil, ó Tem outro aqui, dá pra pegar pra você, ó Tão bom assim, né? Vem cá, vem cá É, verdade, verdade Mano, que cagada Eu peguei e falei assim, mano Tá um nome diferente Eu nunca vi esse fóssil aqui Eu acho que é o novo Eu acho que é o que eu quero E realmente veio, mano Olha ali, velho Galera, isso aqui, ó É porque ele é pequenininho E ele pequenininho Já dá pra ver que ele é um T-Rex mesmo, ó Boladão, mano Mano, faz sentido, né? Imagina todos os Pokémons É, dinossauros, Stan Que louco que ia ser Olha, olha, olha Que bonitão Olha ele aparecendo aqui, Stan Ó, ó, ó Oi, esse aqui vai ser meu Pokémon? Não, não Sai fora, filho Sai fora Não, nem... Ah, Stan, você tirou minha Pokébola, velho Sai fora Deixa ele pra mim Deixa ele pra mim Você nem conhece esse Pokémon E quer o Pokémon? Vai cagar Ah, eu achei ele bonito É o que importa Me diz qual Pokémon que eu não quero É mais fácil você falar isso Ó, tem uma missão pra você Vai ali em cima e fica matando Essas Mr. Rainbow aí, por favor Enquanto isso Eu vou esperar que o Pokémon nascer aqui Molecote O ruim é que ele vai vir level 1, né? A gente vai ter que usar aquele esquema De colocar, sei lá, esse XP Shard aqui nele Né? E colocar outro Pokémon aqui pra Pra batalhar e ele crescer Ô, sabe uma coisa que eu quero fazer também, Stanzinho? Nossos Pokémons ter o ovinho, velho Porque aí sim A gente começa a fazer os Pokémons melhores Pra, talvez, mais pra frente A gente encontrar a cidade Pokémon E conseguir batalhar contra um Sei lá, o líder de ginásio mais bolado que tem Entendeu? Depois de me, óbvio, né? Lógico Tá Brincadeira, velho Ó, 96% aqui, Stanzinho Demora um pouquinho, velho Meu Deus do céu, velho Ó, 98% Vai dar 100% Vai dar, ó, 99% Vai, vai, vai 100% 100%, 100% Show Peguei aqui meu Pokémon Vou aproveitar e já colocar aqui o outro dele Pra deixar ali, galera Pra ver qual que é a melhor nature Depois eu vou pesquisar também Porque isso eu não pesquisei, né? E, simplesmente Vou vir aqui pra Pra pegar ele Pra ver se ele é Se ele é bonitinho mesmo Aqui, ó Ó o nomezinho dele aqui, ó Tirunte, velho Tirunte Tá, vamos jogar ele aqui Se liga Olha só o jeitinho que ele é, velho Meio corcundinho aqui, ó Na primeira forma dele E... Ah, não tá falando aqui Ele é coisa Nossa, esse não Ele é dragão, velho Dragão e pedra Que louco Não, da hora Da hora demais Zicão Deixa eu ver aqui como que ele veio Ele veio Lonelly Aumenta da ataque E a defesa dele é ruim E ele tem Zero de felicidade É, né? Eu não quero um desse, Paulinho Tá, eu coloquei outro ali Pra fazer, Stanzinho Depois a gente vê Se ele vai vir Um Pokémon brabo mesmo Mas, gente Seguinte, ó Se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve no canal Caso você seja novo E é isso, gente Vou finalizar por aqui Um forte abraço E é nóis Falou E tchau Tchau